Especialmente pra todas elas fiz esse beat Só pra ver elas descendo, descendo, descendo Joga a bunda pra trás Joga a bunda pra trás Joga a bunda pra trás Pedro Sampaio Vai! Anika! Especialmente pra todas elas fiz esse beat Só pra ver elas descendo, descendo, descendo Do chão na vinha, na vinha, na vinha, na vinha Na vinha, na vinha, na vinha no chão, na vinha Na vinha, na vinha, na vinha no chão, na vinha, na vinha, na vinha, na vinha Joga a bunda pra trás Vou jogar na tua cara de quadro, sei que eu gosto Posso rebolar de frente, posso rebolar de costas Dançando eu te promo, quero ver se tu aguenta Seu sequência de love, love, sequência de centro a centro P-P-P-P-P-Dro Sampaio Vai! Joga pra mim, olha pra trás Tá gostosinho, eu quero mais Joga pra mim, olha pra trás Tá gostosinho, eu quero mais Salve pra mim, olha pra cá, está gostando assim, eu quero mais Salve pra mim, olha pra cá, está gostando assim, eu quero mais